Obrigado Obrigado É importante Saber agradecer A quem me fez A quem me abençoou Quem foi comigo Na hora da alegria e da dor Não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou Muito obrigado Muito obrigado É importante Na beira da tristeza A quem me fez A quem me abençoou Quem foi comigo Na hora da alegria e da dor Eu te agradeço Meu Senhor Por todas as bênçãos 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 Eu te agradeço Eu, abençoou Tubar Podem 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 Obrigado.